Começa o dia e eu pouco ou nada dormi Deve estar naquela altura do mês em que me sinto na versão má de mim Barriga inchada, as costas doem Apeito sobe, nos guinja a mãe Tu não entendes, fico diferente Eu amo-te mil, mas hoje sai-me da frente Só quero o meu gato, só quero o meu cão Já disse que te amo, mas hoje não Há paciência para essa tua insistência Que as contas têm que ser pagas agora Tu na TPM, será que tu te importas? Que eu fico aqui com o meu trifeno e saco de água quente E ele que agora é o anatomia de Grey A chorar tipo uma demente TPM stands for Também podias-te mancar Que todo santo mês eu vou martirizar-te Dá-me um chocolate, faz-me um mimim Não sou a tua mãe, mas atura-me como um filho Não, não quero sexo, talvez mais logo eu queira Sei o teu cínex, deixa-me ir para a tua beira Fico com afrontamentos quando deixas a roupa no chão Depois de se tomar um doce, lavar-se o polo e vão Estender-se a toalha, não? Eu sei, eu quero e tu não entendes O quão importante é para mim Saber se a Kate Willem deram o roto ao casamento E onde é que eles foram decorar o seu jardim? Para ti não custa, cueca não muda Tu não entendes e tu não tens culpa Traz-me chocolate, faz-me um miminho Não sou a tua mãe, mas atura-me como um filho Para ti não custa, cueca não muda Tu não entendes e tu não tens culpa Traz-me um chocolate, faz-me um miminho Não sou a tua mãe, mas atura-me como um filho TPM stands for Também podias-te mancar Que todo santo mês eu vou martirizar-te Traz-me um chocolate, faz-me um miminho Não sou a tua mãe, mas atura-me como um filho Não, não quero sexo, talvez mais logo eu queira Sei o teu semestre, deixa-me ir para a tua beira Eu sei, eu sei, absorço a noiva do teu tema Eu sei, eu sei, só espero que minha luz é a mesma Eu sei, eu sei, absorço a noiva do teu tema Eu sei, eu sei, só espero que minha luz é a mesma Faz-me um miminho